O que é o perfil orçamentário financeiro? O que é o perfil orçamentário financeiro 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 finance da estrutura da prefeitura, como estão os equipamentos, como está a estrutura, para que possa se haver a definição das novas diretrizes. A função do programa de governo que foi aprovado pela população no processo eleitoral. Então é uma coisa muito tranquila. São os blocos de preocupação que normalmente precisam estar presentes no processo de transição. A lei orgânica do município estabeleceu no artigo 55, oito itens que precisam ser apresentados até 45 dias após a eleição durante o processo de transição. Certamente foi uma lei que estabeleceu esse critério, o próprio prefeito falou isso na nossa reunião, para aqueles momentos em que houvesse um clima mais tenso, um clima menos... Que não é o nosso caso. Esse prazo vai ser, inclusive, antecipado e muito. Nós vamos ter condições de trabalhar de uma forma muito tranquila. E, como eu falei, o perfil técnico, tanto do lado da equipe de transição, como também do lado da prefeitura, trocando informações. Essa equipe de Geraldo começa coordenada pelo senhor, mas quem vai estar presente? Veja, nós ainda vamos montar. Nós estamos com um espaço. Na verdade, o prefeito eleito, Geraldo Júlio, ele apenas indicou a coordenação da equipe, e nós vamos montar a equipe com o perfil técnico. E aí E aí E aí E aí E aí